Oi, tudo bem? Aqui é a Jeisene Oliveira, conhecida como Bigel Branca, tenho 27 anos, moro em torno de Brasília Conheci a dança através de um projeto social incrível e eu faço parte hoje do grupo de meninas Chamado Weekend do Tipo de Deus Eu participei do Batom Battle, ganhei ele no ano de 2015 Foi um campeonato só de mulheres, foi incrível Eu participei de um campeonato chamado Little Battle, fiquei no segundo lugar Eu participei do Quantas Duas Chamas e eu fiquei no primeiro lugar e eu fiquei super feliz também Foi meu primeiro campeonato a ganhar e essa foi a minha trajetória na dança do ano de 2011 até 2016 Vou contar um pouco da minha trajetória que aconteceu comigo Eu contraí a dengue, tive uma inflamação e não tive um repouso adequado conforme os médicos indicam E eu não sabia que a dengue diminuía muito a imunidade e ela abaixou muito a minha imunidade E fui treinar e porque eu era apaixonada, fui treinar